Tchop, 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 tchop Olha aquela outra lá, Doroteia Aquela que tá passando, olha Parece um jacaré Tô legal Tô muito Olha uma olhada naquela ali, Ludovico Ela tá meio escura, né? É, ela tá escura, né? Ela parece um elefante Mas parece um elefante Parece que ela tá vindo pra cá, Doroteia Parece, inclusive, que Que é o vento Parece que é o vento tá aumentando E que o vento tá trazendo essa nuvem pra cá Doroteia, eu tô achando que essa nuvem elefante Ela vai derramar uma tromba d'água Ai, ai, moleque Eu me corri Olha só esse vento forte Ah, não, Ludovico, faz alguma coisa Calma, Ludovico resolve Como é que eu vou resolver Eu não sei, faz alguma coisa pra você, menino Vai lá, Ludovico Doroteia, Doroteia, não Não, se preocupe Olha só o que é que eu tenho aqui O que é isso? Ai, Doroteia Ludovico, o que é isso? O que é isso, Doroteia? Olha bem, o que é isso? Ufa! Ai, que bom! Bem na hora, Ludovico Ai, tá minha... Bem na hora Ludovico, o que é isso? Eu não gosto de mechurro porque não dá pra brincar Como não dá pra brincar? É claro que dá pra brincar Dá pra brincar de... Dá pra brincar... De... Ai, já sei A gente pode brincar de fazer careta De fazer careta? E aí, quem der risada primeiro vai perder Tá bom, quem der risada primeiro Então dá Começa comigo, olha só Então vai Então não vai a mim Ai, essa caneta tá boa, Doroteia Muito boa Então agora é a minha vez de novo Eu fiz careta Gostei, né? Gostou? Então você gostou? Você achou graça? Eu achei Então eu ganhei Ganhei Ai, Ludovico Vem me mandar a chuva embora Vem se a gente cantasse uma música Pra mandar a chuva embora Boa, boa, boa Tchau, sei lá linda Mas não dá aquele seu agudo Senão vai chover mais, tá? Tá bom É assim, ó Santa Clara, Clarió São Domingos, a Lumió Vai chuva, vem sol Vai chuva, vem sol Vai chuva, vem sol Vai chuva, vai chuva, vem sol Vai, vai, vai Olha Toroteia Toroteia Muito boa Deu certo Tá vendo? Parou de chover Ai, que coisa mais linda Parou de chover E fez um arco-íris ali, ó Que arco-íris lindo É, não é? Como é linda a natureza, né, Doroteia? É verdade Toroteia! É, Ludovico? Você tá pensando o que eu tô pensando? Eu tô pensando o que você tá pensando? Então a gente tá pensando A mesma coisa! Toroteia, que tal a gente ir até o final do arco-íris, hein? É, porque no final do arco-íris deve ter um duende É, e esse duende está guardando um pote de ouro Eu sou o duende do arco-íris E só entrego o pote de ouro Se adivinharem Dois enigmas! Legal, minhoquinha! Quer dizer, legal! Duende do arco-íris Pode mandar qualquer enigma que a gente adivinha, né? Vai lá É um enigma pra cada um E só tem uma chance Ai, eu primeiro Vocês aí em casa Também tentem adivinhar Lá vai! O que é, o que é? O que é? Cai em pé E corre deitado! Cai em pé? E corre deitado? Cai em pé E aí sai correndo deitado? É pra você essa, Ludovico Vai lá Cai em pé e corre de... Vai? Quem cai em pé e corre deitado? É a chuva! Te acertou! Agora é você, Ludovico Eu? Ah, mas pra você Quer dizer, pra ele? Agora é você O que é, o que é? O que? Passa pela água E não se molha O que passa pela água E não se molha É a nuvem É a nuvem! Conseguiram! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Olha só O prêmio está ali O prêmio? Aaaaaah! 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 Não é bem um pote de ouro, né? Não! Mas eu acho bem melhor, sabia? É uma delícia! É mais doce que um pote de ouro! Aaaaaah! Aaaaaah! Faça sol ou faça chuva A gente sempre encontra muita diversão Aqui no quintal! Não é, pessoal? Aaaaaah! 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 Oh, boa aaaaaah! Para combinar